Olha gente, falando em situação lamentável, 5 mortes foram registradas de ontem para hoje na BR-280. Situação lamentável, BR-280, que já é conhecida por ser uma rodovia extremamente perigosa, agora acaba vitimando 5 pessoas. Vamos acompanhar como foram todas essas ocorrências? Tem reportagem na tela para você. Um homem que estaria embriagado foi preso na manhã de hoje após provocar um acidente fatal na BR-280. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele teria invadido a contramão e batido de frente com outro carro. O motorista deste outro veículo tinha 55 anos e morreu no local. O suspeito, de 20, ainda tentou fugir, mas foi detido pela PRF. Ele recusou o teste do bafômetro e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Bento do Sul. Ainda na BR-280, outro grave acidente deixou dois mortos durante a noite. Fábio Chikolsky, de 37 anos, e Dirceu Ferreira Gomes, de 54, estavam em um carro que bateu com um caminhão. Segundo os bombeiros de canoinhas, o corpo de Fábio foi encontrado ao lado do veículo, enquanto Dirceu ficou preso no banco do passageiro. O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. Outras duas pessoas perderam a vida na BR-280. Um homem de 65 anos e uma mulher de 47 morreram atropelados na altura de três barras. Segundo o corpo de bombeiros militar, as equipes de socorro encontraram os pedestres sobre a pista, com múltiplas fraturas e sem sinais vitais. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos aparentes. A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada. Até quando, né, gente? Para acelerar essas melhorias naquela localização, infelizmente, é uma BR que você entra, se cuida, mas não sabe se vai sair dali, né? Infelizmente. Obrigado. E aí